Música A paz do Senhor Jesus a todos, eu salto os irmãos, que Deus possa abençoar cada um que assiste esse programa. Novamente começa mais um programa, a Palavra que Cura, que você possa através da vinheta ver um pouquinho do que acontece na nossa igreja, as curas do milagre, as campanhas a qual são feitas naquele templo onde Deus tremendamente opera, acompanha aí na vinheta. Música Os milagres que aconteceram aqui foram tremendos, foram milagres que deixaram todos extasiados na minha vida, principalmente. Deus me deu um grande livramento de morte para o meu filho em um acidente de duas motos, onde quem via as motos não imaginava que haveria sobrevivente. O agir do Senhor, os milagres, as curas, não somente na vida dos irmãos que congregam, que ministram nessa igreja, mas também sobre a minha vida. Deus operou, Deus operou, Deus operou cura, Deus operou libertação, Deus agiu no financeiro, Deus proveu. Então você que assiste a esse programa, a Palavra que Cura, você tem a oportunidade de vir conhecer esse templo, essa casa de oração. Você que precisa de um milagre, você que precisa de adquirir essa chave, que é a chave do céu, porque muitos estão dentro da casa do Senhor e não sabem nem o significado, nenhum significado de uma chave de vitória, não sabem, porque tem buscado muito reino de material. O endereço está aí, o telefone está aí, qualquer coisa que você precisar, nos procura, nós estamos aqui para ajudar vocês. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Acompanhou aí? Viu tudo aquilo a qual tem na nossa igreja? Sentiu no coração o desejo de conhecer? Na tela tem o endereço, tem o telefone para que você possa vir, tem os horários de culto também, e que você possa, em nome de Jesus, abrir o teu coração para verdadeiramente buscar a Palavra do Senhor. E hoje, você tem a oportunidade, aleluia, de mais uma vez ouvir a Palavra vinda diretamente do trono com a nossa pastora Lourdes. A paz do Senhor Jesus esteja na tua vida, na tua família, e aonde você estiver, seja na prisão, seja no hospital, seja na sua casa acamada, ou seja, você, de qualquer forma que você se encontrar neste momento, que a paz do Senhor possa reinar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E para tudo agora, vamos ouvir uma palavra, a qual o Senhor quer falar no teu coração, e no meu coração, que se encontra em Marcos capítulo 10, verso 46, que diz o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, saindo eles de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar, a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe que o chamasse, E chamaram o cego, dizendo-lhe, tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia! Palavra tremenda, palavra forte, né? O nosso coração, que se encontra aqui em Marcos, capítulo 10, verso 46, Que fala de um cego de Jericó. Esse cego, a gente olhando e lendo a história dele, E se a gente parar e refletir um pouquinho, a gente vai dizer assim, Como ele sabia que era Jesus? Ele era cego. Mas o poder de Deus é tão, tão forte, tão forte, Que mesmo eu e você sendo cego espiritualmente, No fundo do coração, Jesus ainda fala conosco. Porque Jesus, ele não faz excepção de ninguém. Esse cego aqui, ele não enxergava. Ele era o quê? Um mendigo. Ele era desprezado da sociedade, Como até hoje nós vemos por certos tipos de pessoas. Que se passa até mesmo o verão de um mendigo, E nem sequer olha. Muitas das vezes corta até volta. Esse cego aqui, ele era dessa maneira, Um mendigo, desprezado da sociedade. Portanto, que quando Deus falou ao coração dele, De uma forma muito forte, Ele gritou, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os seus próprios discípulos, A multidão oprimia, Dizia para que ele calasse. E Jesus, sabendo, Porque Jesus é do mendigo, Jesus, ele é Do cego, Ele é do canceroso, Ele é do leploso, Ele é da tempestade, O que que ele fez? Diz para ele que levanta e vem até a mim. Talvez hoje você se encontra a esse mendigo. Mendigo de alma, Mendigo no câncer, Mendigo em seja qual fosse a situação do seu casamento. Porque há momentos das nossas vidas que acontecem tantas tempestades, Tanta luta nas nossas vidas, Que nós nos encontramos como um mendigo, Se olhando para nós mesmos, E se achando que nós não somos mais nada, Que nós não valemos mais nada, Que a única coisa que nos resta é a morte. Mas esse mendigo, Ele já estava nesse estado de calamidade, Cego, Mendigo, Mas ele não tinha perdido a esperança. Ele sabia que a esperança dele tinha morrido, Mas tinha revivido, Que era Jesus. E mesmo assim eu quero dizer para você, A sua esperança não morreu, Ela está viva. A sua esperança se chama Jesus de Nazaré, Filho de Davi. Tenha misericórdia de mim, Ainda que você se encontre como esse mendigo. E a primeira coisa que ele era mendigo, Ele era mendigo. Segunda coisa, Ele clamou. Ele era um mendigo que não calou a sua boca, Ele clamou. Assim é você, Que se encontra como um mendigo nessa hora, Não sei qual hora que você se encontra dessa maneira, Mas você talvez possa se encontrar, A certo momento da tua vida, Como esse mendigo. Mas faz só como ele, Não cale a tua boca. Clama. Clama. Ele foi repreendido. Primeiro, ele era mendigo. Segundo, ele clamou. Quando ele clamou, ele foi repreendido. Talvez você está clamando para o teu marido, E teu marido está mandando você calar, mulher. Talvez você está clamando pelo médico, O médico está mandando você calar, Porque você não tem mais situação para você, Você não tem mais esperança. Talvez você está se encontrando desse jeito, Desse cego de Jericó. Repreendido. Mas olha o que que ele fez, Ele gritou bem alto, Com alta voz, Filho de Davi, Tenha misericórdia de mim. Quanto mais ele se repreendia a ele, Mais ele gritava, Quanto mais a tempestade te repreende, Quanto mais o seu problema, Faz você entrar numa depressão. Aí que você vai gritar mais alto, Com alta voz, Ao Cristo Jesus. Ele é o único advogado, Ele é o único juízo, Ele é o único médico, Que pode te ajudar. Não aceita ninguém te repreender, Não aceite você, mulher, Que pregava a palavra, Não prega mais. Você, pastor, Que pregava, Não prega mais. Você, missionário, Que fazia a obra, Não faz mais. Não aceita ninguém te repreender, Vai, faz aquilo que Deus te enviou. Não se cala. A multidão oprimia, Repreendia esse cego. Mas ele não calou. Quanto mais ele se repreendia, Mais ele gritava em alta voz. Outra coisa, Ele pedia misericórdia. Pede misericórdia de Deus, Porque Deus não resiste a oração de um justo. Você que se encontra em um momento, De pedir misericórdia, Pede, Não tenha vergonha do seu Deus, O seu Deus, Ele está aí, Deca, Chequei, Manai, Cantarei, Manamahai, Para te ajudar. Levanta a tua cabeça, E pede misericórdia, A pessoa certa, Não fica mendigando a marido, Não fica mendigando a ninguém, Mediga a Deus. Pede misericórdia a ele, Ele está para te ajudar. E outra coisa, Jesus disse, Tenha bom ânimo. Quando você pedir, Ele vai dizer para você, Meu filho, Levanta, Tenha bom ânimo. Levanta. O bom ânimo vem de mim, Para a sua vida. A última palavra que Jesus disse, Levanta, Porque ele te clama, Ele te chama pelo teu nome, Nesse momento. Levanta. Jesus está te chamando pelo teu nome, Que este problema é pequeno para ele resolver. Sai dessa cama, Sai desse problema em nome de Jesus. E vamos orar com fé agora. Sai dessa cama, Sai em nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus que eu te ordeno, Levanta e anda em nome de Jesus. Esse cego disse, Filho de Davi, Tem misericórdia de mim, Que eu veja. Jesus chegou e simplesmente perguntou, O que queres que eu te faça? Ele disse, Eu quero ver. Ver um mundo diferente a partir de hoje, Um mundo espiritual, Que Deus é o espiritual que você precisa. Sai desse acomodismo hoje. E vamos orar agora. Com fé. Não é de cabeça baixa, É de cabeça erguida que você precisa orar. Sai desse problema agora em nome de Jesus. Feche seus olhos. Soberano Deus, Em nome de Jesus, Pai. Assim como esse cego de Jericó, Pai, Que era um mendigo. Ele foi repreendido. Tentaram calar ele. Tentaram, meu Deus e meu Pai, Que ele não recebesse o milagre. Assim, essa pessoa que talvez, Meu Deus, está clamando. E às vezes até mesmo está te buscando E está recebendo crítica. Até mesmo está ouvindo dizer, O que adianta você estar indo na igreja E nada está resolvendo. É melhor que você vá para o mundo, Porque o mundo tem mais a te oferecer. Porque muitos estão no mundo, Muitos dos ímpios estão sendo próximos E você não está. Por mais que essa pessoa está ouvindo Todas essas palavras, Meu Deus, que elas venham pedir misericórdia. Que elas venham alcançar o perdão de Deus. Que elas venham alcançar a cura. Que elas venham alcançar a libertação. Que elas venham alcançar A libertação deste casamento. Pai, em nome de Jesus, Papai, eu te peço Que abençoe, meu Deus e meu Pai, Os ouvintes que ouvem esta oração neste momento. Que esta oração chegue ao trono do Senhor. E ao chegar ao trono, O Senhor vai dar ordem aos anjos, Papai. Para que trabalhe a respeito dessa pessoa, Papai. Oh, Espírito Santo, faz um milagre. Para que teu nome seja glorificado e exaltado. Visita os pastores, Senhor. O Senhor me revela pastores tristes. Pastores abatidos, querendo desistir. Esse cego não desistiu, Senhor. Que esses pastores venham aclamar, venham acreditar. Que eles possam ver uma solução, meu Deus, para estes problemas. Corre, machê, quem maná. Levanta você que está acamado. Você que está sentado, não tem mais ânimo. Não tem vontade mais de levantar. Que você levanta hoje, em nome de Jesus. Toma posse do seu milagre. É isso que eu te ofereço. Do parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo da tua vida. Fica com Deus. E até o próximo programa. Assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.